Estamos quase de saída, para o fim guardamos o mais doce. Momentos antes das montagens e detalhes de um evento que aguça o apetite aos mais golosos e não precisa de muitas apresentações. Este ano dedicado à banda desenhada, o festival conta com algumas peças como o Asterix e o Obelix que chegam aos 300 kg de chocolate. Para a gente no Brasil é história em quadrinhos, para vocês a banda desenhada que vai trazer a memória efetiva de muitas pessoas, crianças, pessoas um pouco mais velhas que vão se identificar com personagens icônicos da banda desenhada. São mais de dois meses de preparação e confeção com engenho e arte. Mais de 18 horas, cheio de dia, de 20 horas de trabalho, muito amor e dedicação à arte em chocolate para trazer o melhor para vocês, realismo nesse trabalho incrível que são esculturas feitas 100% em chocolate. É um grande desafio fazer peças 100% em chocolate, onde a gente não tem nada de madeira, esferovite, arame, é 100% de chocolate, então a equipe está aí trabalhando, se dedicando. A gente ama a arte em chocolate e espero que todos vocês possam vir visitar o festival e acompanhar um pouquinho disso e sentir essa emoção. Na compra de um bilhete recebe-se um passaporte que dá acesso a uma dúzia de atrações e não só. Podemos desde personalizar os nossos chocolates, personalizar os nossos donuts, desde também ter a oportunidade de perceber toda a fase de transformação do chocolate, desde a fava ao cacau e também a oportunidade de vermos no Festival Internacional de Chocolate de Óbidos outros projetos, outros produtos que habitualmente não conhecemos ou não vemos nas parteleiras do supermercado. O Pateta, o Homem-Aranha, a Turma da Mónica, entre outras figuras estarão presentes, enquanto o Tintin será construído ao vivo durante os dias em que decorre o festival, que tem o chocolate como principal ingrediente, não só nas esculturas e show cooking com figuras conhecidas. Estes dias, cerca de 50 chefes vão mostrar a todas as pessoas que nos visitam as diferentes formas em que o chocolate se pode aplicar. Portanto, desde os bolos de chocolate caseiros, desde os produtos com maior especificidade na área do chocolate, aos coqueteles e naturalmente percebermos como é que de uma fava nascem então as tabletes de chocolate, que é acima de tudo um ingrediente de vez mais na moda. Pelas ruas da vila, em vários espaços distintos, há muito a acontecer. Também há grafitters, locais onde se pode pôr a mão na massa, neste caso no chocolate, preto, branco e de leite, além de petiscos, provas de vinho e a tradicional ginginha. Um investimento de 250 mil euros, que é sobretudo um chamariz para atrair turistas à vila durante todo o ano, se bem que este festival de chocolate, na sua 21ª edição, seja o mais doce de todos. Este ano a organização espera até ao próximo dia 26 receber 150 mil visitantes. Ana Paula Almeida e Rui Violante, SIC.